Fazenda Cachoeira, Jaraguá, Goiás Eu mexo com gado desde criança, desde o tempo do meu pai eu já mexia com gado e para mim mesmo já tem uns 20, 20 e poucos anos que eu mexo. Eu gosto de fazenda, eu trabalho em Jaraguá também, mas o que eu trabalho lá, que eu saí da fazenda tem uns 8 anos, 7 anos que eu saí daqui, mas assim, saí daqui vírgula. Eu sempre estou aqui, diariamente eu estou aqui. Batia remédios com bomba, fazia aplicação também de remédios para combate a carrapato e esses remédios por ombra, fio de lomba, essas coisas. A gente tinha que estar repetindo esse processo muitas vezes, tipo assim, de 15 em 15 dias, tinha uma época que tinha que ser de semana em semana. Tem animais que você tem que laçar ele, você não consegue pulverizar ele no meio dos outros gados. O certo seria pegar o animal por animais. Já aconteceu vários casos de mim, animal sair fora do curral, outros quebrar até a perna, porque vai pular, engastar no cabo de aço, ou até na taba. Vaca está junto com a outra, você laça, pula, aborta, perde bezerra com isso. Eu já tive casos assim. Menos produção de leite, menos produção de carne. Se colocar uma bomba e 20 litros de água nas costas do vaqueiro aí, o cara de inteiro vai ter um remédio, nem todos podem mexer com veneno. É complicado. Eu estava lá em casa assistindo televisão e vi passando propaganda que o pessoal resolvia. Eu vi algumas entrevistas também pela televisão, as pessoas falando que estava trabalhando e estava tendo resultado. Eu disse, eu vou arriscar, vou comprar para me conhecer. Acho que a melhor forma para que a gente venha confiar num produto ou não é testando ele. Eu digo para as pessoas que ainda não usam que experimente. Se vocês experimentarem, vocês vão continuar usando. Eu tenho crianças hoje de três anos, eu tenho gêmeos. Então assim, o leite que eu levo para meus filhos beberem, hoje é um leite que eu levo com tranquilidade. O pessoal que faz análise no leite aqui também, esses tempos atrás fizeram análise do nosso leite aí. Dentro dos leites que estiveram aqui, foi um leite que teve menos resíduos de bactéria e essas coisas. E um leite de qualidade realmente, é um leite que às vezes a gente recebe até mais por ele, em relação à qualidade mesmo. O gado, rapaz, tem respondido, graças a Deus. E assim, a gente está usando o material certo, né? Tem dado um resultado bom. Eu estou muito satisfeito. O gado está com uma pelagem bonita. Vocês podem observar que até o gado que está mais mal, que é um gado que eu estou desmamando, está com a pelagem bonita. Para mim foi muito, muito bom mesmo. Foi, diminuiu, vou falar para vocês em 100% o manejo. Porque eu põe mão em vaca mais para carrapato e mosca. A gente não põe a mão mais. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion. Simb Scrário. Um. E行bud. ATAumin스�ают até anos fim. Por mais tempo até dias. Aoteerstaram. Desculpa. Por mais tempo. Ponto. Inscreva-se술生. Éato. Por mais tempo. Desculpa. Simbidenaxe. Arquete. Éato. Mais, vocês? Um. Cabal. Uh. E Beatriz Eu. Inscrevação. desses? Pasão. Éato. U. Comụcais. Um. Para mim agora. Só um. Tchau.